A TV da minha casa é da Vivo. No último dia 2 de outubro, acabou o sinal da TV. Reclamei. Agendaram a vinda de um técnico. Não veio. Agendei outra vez. Não veio. Estou no oitavo agendamento. E estou há oito dias sem TV. A culpa não é só da Vivo. É da Anatel, que foi criada como órgão técnico para controlar o trabalho das operadoras de telefonia. Lula foi quem começou com o desvirtuamento das agências reguladoras, pela nomeação política para membros das diretorias delas. Até a próxima.